O resto da peleita, vamos ver se nós acaba O resto da peleita, vamos ver se nós acaba O resto da peleita Vamos minha gente, que uma noite não é nada Vamos minha gente, que uma noite não é nada Quem chegou foi chukuru, tu rompei da madrugada Quem chegou foi chukuru, tu rompei da madrugada Vamos ver se nós acabamos com o resto da inteleita E o senhor desceu a serra de dentro do Jurema Eu peguei a flecha na mão, coberta de caroal Eu peguei a flecha na mão, coberta de caroal E o senhor desceu a serra de dentro do Jurema Eu peguei a flecha na mão, coberta de caroal Eu peguei a flecha na mão, coberta de caroal Oi, minha irmã, oi